A pressão por falta de gol tem atrapalhado o desempenho do Botafogo nos jogos? Então, acho que você ficar sem fazer gol é sempre ruim, lógico, mas a gente está trabalhando, está procurando evoluir, procurando melhorar para sair dessa situação. Ok, agora a pergunta é do Marcos Andres, da Rede Fé, K8 Rádio TV. O Botafogo está numa sequência perigosa, já que somou apenas dois pontos em cinco jogos e próximo da zona de abaixamento. Você, como um dos líderes do grupo, como fazer para que o psicológico não fique abalado neste momento nos próximos jogos? Então, a gente conversa bastante entre nós, a gente está se cobrando bastante também nos treinamentos. A situação não é boa, mas temos que manter a tranquilidade, porque sabemos que tem um bom elenco. E com os jogadores de qualidade para poder sair dessa situação. O Botafogo tem criado chances, chutado a gol, mas não tem conseguido vencer. O time também não conseguiu ainda uma virada no placar nesta Série B. Além disso, existe a possibilidade de iniciar o jogo contra o Brasil, na segunda-feira, na zona de abaixamento. O quanto isso pode afetar psicologicamente o grupo? Você lida com essa situação adversa? Então, nós, como eu falei, a gente conversa bastante entre a gente, a gente está tentando se manter o mais calmo possível, porque é uma situação não muito agradável, mas confiamos um no outro aqui dentro. Então, a gente sabe que a gente tem totais condições de sair dessa situação e melhorar bastante ainda. Qual o impacto psicológico de uma derrota como foi para o Náutico, já que o Botafogo chutou mais a gol e teve mais posse de bola? O time, na quinta partida sem vitória, levou um terço dos gols que havia sofrido em toda a competição. Como reparar isso psicologicamente antes de um confronto duro contra o Brasil? Então, em relação ao jogo do Náutico, a nossa estratégia, a gente já sabia que a equipe deles tinha uma boa finalização de longa distância. O Claudinei passou para a gente, total responsabilidade nossa, porque um erro ou outro ali de posicionamento, também mérito da equipe deles por ter acertado aquele chute. Nós não fizemos uma partida ruim, por incrível que pareça, mas não dá para lamentar, porque agora, segunda-feira, já tem outro. E é focar, esquecer o que erramos e procurar evoluir. O que precisa ser feito de diferente para o Botafogo voltar a vencer na competição? Então, a nossa atitude, a gente tem que mudar alguma coisa, lógico, porque são cinco jogos sem vencer. A gente tem essa semana toda para trabalhar, ouvir o que o professor tem que passar para a gente, para a gente evoluir. Mas a gente tem que mudar a nossa postura, enfim, é fazer gol e não tomar, vamos dizer assim, para a gente somar pontos. O Botafogo vinha conseguindo bons resultados fora de casa e, nestas últimas partidas, sofreu duas derrotas. A que você acredita nisso? Então, é difícil, a gente vem fazendo, é difícil até falar isso, mas a gente vem fazendo boas partidas. A gente está tendo uma construção boa, está criando chances, mas, infelizmente, a bola não está entrando. Mas, com certeza, a gente vai contornar essa situação e vamos evoluir. Robson, os erros de finalização e perda de gols estão sobrecarregando o setor defensivo? E qual a sua avaliação do meio de campo para trás do Botafogo? Eu acho que não, porque, quando se fala em fazer gol, é lógico que os atacantes são os que vêm primeiro no pensamento, mas é todo um trabalho, né? Desde lá de trás, a saída de jogo, então, envolve todo mundo. Todo mundo tem a sua responsabilidade. Eu acho que é um momento, é um momento, porque nós que estamos criando, num jogo de futebol hoje em dia, é difícil você criar três, quatro, cinco chances de gol em uma partida. E a gente está conseguindo criar. É coisa de momento, daqui a pouco a bola vai começar a entrar e a gente vai sair dessa situação.